Olha, foi realizada uma reunião para acertar os últimos detalhes para o Corso 2020 de Terezina. Representantes da saúde, segurança e da cultura participaram da reunião. Na reunião realizada no Palácio da Música, estiveram presentes todas as instituições que vão participar da organização do Corso de Terezina, para definir os ajustes finais para este sábado. Evento que pretende reunir mais de 300 mil pessoas. O Corso já está incorporado na cultura, nos costumes do Terezinense, né? Ao ponto de chegar no volume que ele chegou agora, um evento que envolve, que começou de uma brincadeira. As pessoas há tempos atrás, que saiam na cidade, em cima dos caminhões, nas suas caminhonetes, no pré-carnaval, tocando, cantando, buzinando e aí virou o evento que é hoje. Para garantir a segurança do Corso, a Polícia Militar já tem um plano de segurança junto com o Centro Integrado. Os policiais militares vão ficar circulando o evento, em elevados e nas barreiras, para combater tráfico de drogas e entradas de armas. Nós vamos iniciar nosso trabalho às 10 horas da manhã e encerrar às 3 da manhã. 10 horas da manhã, 3 horas da manhã do outro dia. Vamos colocar lá 600 policiais, né? Dividindo nesses três turnos, né? Um turno que inicia das 10 às 19, outro turno que inicia das 15 às meia-noite e o rescaldo da meia-noite às 3 da manhã, né? E vamos, o nosso principal objetivo lá hoje, que a gente tem como a, quer dizer, a segurança do Corso depende muito disso, são os pontos de bloqueio. Todos os acessos ao Corso, que são 12 acessos que nós vamos ter lá, tanto pela ponte, como aquelas ruas perpendiculares, todas elas terão barreiras policiais. E atenção, motoristas! A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito tem novidades sobre as ruas que vão ser interditadas. Neste ano, nós fizemos uma pequena modificação, né? Em detrimento de atender pleito do condomínio lá Mediterrâneo. Então, a gente, além das ruas perpendiculares a Raul Lobos, a partir da rotatória lá do Eurobisne, até a rotatória da ponte da Universidade Federal, todas essas ruas vão estar a partir de meia-noite, já vai amanhecer o dia, no dia 15, já no sábado, todas elas bloqueadas com container, né? E as duas cabeceiras, no caso lá da rotatória do Eurobisne e da ponte estalhada, vai ficar aberto até as 14 horas para que as pessoas possam abastecer os camarotes e as barracas, né? De quem vai vender bebidas ou comida lá no curso. Para esse ano, o curso também conta com novas ações para animar o público. São cerca de 22 atrações e concursos de caminhões e fantasias. Além disso, a Superintendência de Desenvolvimento Urbano também está com plano de ação. A gente traz a inovação que, desde o ano passado, é a ampliação dos palcos temáticos, né? Garantindo uma alegria permanente na avenida. São várias, mais de 22 bandas que vão estar lá tocando. Os caminhões, cada vez mais organizados, a melhoria da nossa premiação para os caminhões e o nosso concurso de fantasia também, que a gente espera que vai ser um sucesso. A SDU Leste, ela fez, concluiu agora no dia 7, o cadastro dos ambulantes, dos barraqueiros. Foi cadastrado 400 barraqueiros. No ato da inscrição, eles já receberam algumas restrições, que são a comercialização de bebida em recipiente de vidro, bebida ou comida, isso é extremamente proibido e está sujeito à apreensão. Então, a fiscalização vai estar lá durante o evento e se, por acaso, for constatado a comercialização desses alimentos em recipiente de vidro, essa mercadoria será apreendida. Obrigado. Obrigado.